Seis erros que você jamais pode cometer durante a reprodução dos seus canários, beleza? Vou falar com vocês agora, só que antes, já me segue, deixa o coraçãozinho e por gentileza compartilha o vídeo. Muito obrigado, tá? Jesus abençoa. Gente, estamos em época de reprodução, já iniciou em agosto, os canários que estão prontos já estão aí reproduzindo a todo vapor, certo? Tem alguns erros que você não pode cometer, agora tem erros que você jamais pode cometer, vou falar com vocês seis, beleza? Só seis. Existem mais, depois vou fazer mais vídeos, mas nesse vídeo hoje, para não ficar muito grande, vou falar com vocês seis vídeos, seis manejos, tá? Seis erros que vocês não podem cometer jamais, beleza? O primeiro, colocar o poleiro, tá? Próximo ao ninho. Esse erro você não pode cometer, jamais. Por quê? Se você coloca o poleiro muito colado no ninho ali, muito próximo ao ninho, quando a fêmea sair do ninho ali, ela vai defecar nos filhotes ou dentro do ninho ou nos ovos ali. Ela já vai saindo do ninho e defecando. Então, ela saiu do ninho, ela já defeca ali em cima dos filhotes ou dos ovos. E isso não pode acontecer, né, gente? Para evitar aí possíveis proliferações de bactérias, vírus, né, fungos, tudo que pode ocasionar aí uma má reprodução dos seus canários, podendo levar aí até a não eclosão dos ovos, beleza? Segundo erro, é deixar... você não pode deixar as unhas da canária grande, gente. Jamais, não deixe. Quando a canária entrar em reprodução, já corte. Tem vídeos meus aqui, tá? É só você subir aí a foiuco, você vai ver que tem vídeos aí falando a respeito, você vai achar vídeos meus falando a respeito das unhas. Entra na minha página aí, procura lá como aparar unhas para os canários, tá? Então, corte essas unhinhas, por quê? Quando a canária sair do ninho, isso vai evitar que ela arraste o material que ela confeccionou no ninho com as unhas. Porque ela deitando ali, as unhas estando grandes, quando ela for sair, vai prender o material que ela confeccionou no ninho, podendo jogar ali para fora, tá? Com ovos, com tudo ali. Ou até desfazer o ninho. Caso você coloque outro material lá que não tem como ela puxar com a unha ali, no caso, ela pode acabar puxando também os ovos ou filhotes. Às vezes você vai lá e vê um filhotinho no chão da gaiola, você fala, O filhotinho saiu? Ela jogou ele no chão? Não, ela não jogou ele por querer. Ela prendeu na unha ali e acabou jogando esse filhotinho no chão, tá? Esse também jamais não pode cometer. O terceiro, tá? Ficar mudando a gaiola de lugar, gente. Pelo amor de Deus, não pode, tá? Ficar, ah, eu vou colocar a gaiola dela que eu estou chocando ali hoje. Ah, eu vou colocar ali, vou colocar para tomar sol. Não pode. A canária entrou para chocar, a canária deitou ali, acasalou, fez aproximação, juntou o casal, colocou material ali. Você viu que eles entraram ali naquele espírito de choca, né? Não mexe na gaiola, não fica mudando de lugar, não. A não ser que seja por uma eventualidade, tá? Algum problema aí no local onde ela está, umidade demais, sujeira, aí você quer trocar. Aí tudo bem, tá bom? Você pode até trocar uma ou duas vezes, mas evite ficar fazendo isso, beleza? Isso aí também jamais deve cometer. Outro erro, gente, que eu já vi muitos fazendo. Pegar o ovinho, na hora que a canária bota ali, pegar o ovinho e sacudir. Para que vai sacudir o ovinho? Ficar balançando o ovinho. Não pode, deixa o ovinho quietinho, coloca no linho ali. Se caso você vai fazer o manejo dos ovos, retira, coloca guardadinho ali, depois você coloca lá com muito carinho. Não faça isso com o ovo, tá? Tem gente que faz, tá? Eu já vi falar que balança o ovo para ver se está choco. Não tem necessidade disso, tá? Vamos pegar leve, não vamos fazer isso. Tá bom, gente? Quinto, quinto erro que você não pode cometer. Colocar alimentos por baixo da gaiola, por baixo do puleiro. E nem por baixo do ninho. Talvez você coloque ali um comedouro, né? Aberto. E mesmo que não esteja todo aberto, mas tem alguns fuzos ali para o canário comer, você coloca debaixo do ninho. Os filhotes, você viu quando eles vão defecar? Eles colocam a bundinha para cima, né? E defeca. A borda do ninho fica cheia de fezes, né? Aquelas fezes ali vão acabar caindo lá embaixo e caindo dentro do comedouro, o seu canário comendo, podendo adquirir uma doença, uma coxidiosa ou algo mais, tá? Poleiros também. Não coloque debaixo do poleiro, gente. Tem que ser tudo afastadinho. Poleiro no seu devido lugar, alimentação tudo, tá? No seu devido lugar ali para evitar que o pássaro defeque dentro desse alimento. Beleza? E sexto e último, tá? Não mudar o macho. Pelo amor de Deus, o canário está ali, mas a fêmea está ali chocando, o macho já casalou, a fêmea deitou para chocar, né? E ela está chocando, né? Harmonia bacana. Aí você, ah, vou pegar esse macho e vou pôr outro. Tira aquele macho e coloca o outro macho estranho ali que ela nunca viu. E aí? Mesmo que ela já viu, mas ela nunca teve contato com ele. Ele vai poder brigar com ela, afastar ela do ninho, bater nos filhotes, jogar os ovos no chão ali, ocasionar um estresse dentro da gaiola. Então não faça isso, tá? Quando você formar um casal, que der certinho, mantenha até o final. Caso você não quer manter até o final o casal junto, retire só o macho, faça poligamia, bigamia, trigamia ou casalamento normal ali fora, mas não coloque outro macho junto com ela, o macho diferente ali. Deixa essa fêmea sozinha, não coloque outro macho junto com ela, beleza? Pra não atrapalhar aí a sua reprodução, beleza? Então, gostou do conteúdo? Já me segue, deixe o coraçãozinho e compartilhe o vídeo. Muito obrigado, tá? Jesus abençoe.